Você certamente já deve ter ouvido falar sobre as gerações X, Y e Z, mas você realmente sabe o que significa cada uma delas? Bom, desde o século XX somos classificados por gerações. A primeira delas ficou conhecida como a geração perdida. Já a geração mais recente que conhecemos é a geração Z. No vídeo de hoje, nós falaremos um pouco mais sobre as gerações mais recentes, mostrando as suas características e até mesmo alguns perigos que elas correm. Baby Boomer Os Baby Boomers são a geração das pessoas nascidas no pós-segunda guerra mundial, principalmente as nascidas nos Estados Unidos, Canadá, França, Grã-Bretanha e Austrália. Após o fim da guerra, houve um aumento imenso de natalidade nesses países, que ficou conhecido como Baby Boom, e logo após, a geração inteira ficou conhecida como Baby Boomer. Essa geração ainda presenciou a Guerra do Vietnã na fase adulta e também foram os primeiros a crescer com a televisão, sendo o principal meio de comunicação de informações. Na infância, adolescência e vida adulta jovem presenciaram a Guerra Fria, e isso influenciou bastante a visão política dos Baby Boomers. Além disso, essa geração ficou bastante conhecida por criar um movimento hippie, algo bastante importante na época e até mesmo nos dias de hoje. Geração X A geração X é a geração das pessoas nascidas entre os anos de 1965 e 1981, bem na época em que a Europa estava se reconstruindo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A vida das pessoas nascidas nessa geração não foi nada fácil, já que encontrar o emprego após um período turbulento era um grande desafio. A filosofia de vida dessa geração era trabalhar e produzir, deixando muitas vezes de lado o seu próprio idealismo. Os nascidos dessa geração tiveram como valores principais o individualismo, a ambição e a dependência do trabalho, também conhecida como Workaholic. A geração X também passou pelo período de evolução tecnológica e pelo surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação, além de desfrutarem estabilidade profissional e familiar e estarem ativos tanto fisicamente quanto mentalmente. Para encerrar, as principais características da geração X foram busca da individualidade sem a perda da convivência em grupo, busca maior por seus direitos, preparação e preocupação maior com as gerações futuras e a procura de liberdade. Geração Y A geração Y, também conhecida como Millennials, foram nascidos entre 82 e 94. Essa foi a geração de pessoas que cresceu em uma época marcada pelo avanço da tecnologia e prosperidade econômica. As crianças da geração Y cresceram tendo um muito que os seus pais não tiveram, como TV a cabo, videogames, computadores e muito mais. As pessoas dessa geração costumavam ser multitarefas, podendo realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Quem cresceu nessa geração é acostumado a conseguir o que quer e por lutar por salários ambiciosos desde cedo. Porém, o contrário das gerações anteriores, o mundo, em virtude da crise econômica, exigiu deles uma maior preparação para que conseguisse um emprego, uma vez que a concorrência cresceu. Trata-se da primeira geração verdadeiramente globalizada, que cresceu com a tecnologia e usa desde a primeira infância. Entretanto, a geração Y corre alguns sérios riscos. Atualmente, eles dominam a classe dos trabalhadores. Só que muitas pessoas acreditam que a maioria desses empregos possam ser otimizados por máquinas, o que pode deixar boa parte da geração Y desempregada. Além disso, os casos de depressão são muito maiores na geração Y, em comparação com as outras gerações. Como se não bastasse tudo isso, há quem diga que o sistema previdenciário irá, de certa forma, falir antes mesmo que a geração Y possa se aposentar. E também, a geração Y irá enfrentar fortes concorrentes no futuro, que são as pessoas nascidas na geração Z. Geração Z Por fim, para encerrar com chave de ouro, a geração Z, que compreende os nascidos dos anos de 95 aos nascidos em 2010. Essa geração assumirá o protagonismo por completo dentro de alguns anos. A geração Z é um grupo de pessoas marcadas pela internet. Para elas, a internet é como se fosse parte do seu DNA. Talvez isso faça com que elas se preocupem cada vez menos com as suas relações interpessoais. Embora seja a geração Z a que mais dá voz a causas sociais. Além disso, a imersão na internet faz com que elas queiram tudo de forma imediata. O estilo de vida dos jovens dessa geração está marcado pelos youtubers. São multitarefa, mas o seu tempo de atenção é muito breve. São independentes, consumidores exigentes e ocuparão cargos que atualmente ainda não existem. Integrantes dessa geração nunca viram um mundo sem computadores. E como informação não lhes falta, estão a um passo à frente dos mais velhos, concentrados em adaptar-se aos novos tempos. Entretanto, essa geração está aos poucos se tornando predominante. E ainda não sabemos como a geração alfa dos nascidos pós-2010 irá afetar os membros dessa geração. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Valeu e até a próxima! Galera aqui do Universo Curioso! Galera aqui do Universo Curioso! Galera aqui do Universo Curioso!